Parabéns aí, Chicletão, um bom resultado, né? 4x1. É um golzinho agora nos acréscimos, enfim, mas não tirou o brilho da atividade dos meninos, né? Com certeza. O trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos bastante imbriando o resultado. Nós temos um sonho de classificação e a gente quer chegar o mais longe possível, com qualidade. É claro que o gol não tira o brilho, mas é muito uma gola, né? Ai, não, não. Mas não pode desmerecer, porque foi um bom jogo, os meninos mantiveram um bom ritmo, né? Com certeza. Mas é só um detalhe que nós conversamos já com eles, né? Pouco tempo de trabalho, fizemos só dois anos de trabalho para poder organizar a equipe, mas estou feliz porque aqui dentro nós conseguimos treinar, eles fizeram com qualidade, com vontade. Agradecer o pessoal que veio aqui e torcer pela gente, né? Então, eu saio daqui feliz. Que bom. Certo, temos que muito trabalhar para acertar bastante coisa, mas feliz porque os salários estão na estreia dentro de casa hoje. Parabéns aí para você. Qual é o próximo confronto? Nós vamos agora, em mão dele, para o PSTC, que passa o sábado às 10 da manhã. E obrigado pela força que você tem dado para nós. Imagina, parabéns aí. Obrigado.